Aí vai o veículo mais perigoso das ruas de Goiânia, a motocicleta. Mais da metade das pessoas que morrem no trânsito da cidade estavam em cima dessas máquinas, pilotando ou na garupa. Ano passado, de 216 mortes, 128 envolveram motos. 47 eram pedestres atropelados. 13 vítimas eram ciclistas. Apenas 28 estavam dentro de algum carro fechado. Uma desproporção, já que o número de motoristas e passageiros nos carros é muito maior. Os acidentes seguem no mesmo ritmo e com o mesmo perfil em 2022. 11 pessoas morreram atropeladas este ano em Goiânia quando estavam a pé ou de bicicleta. 11 também estavam dentro de carros. E dos 58 mortos, 38 montavam uma motocicleta. Como ele tem mais acesso a essa liberdade, ele acaba que ele é um pouco mais atrevido, né? De forma geral, que eu estou falando. Estou falando de todos, né? Mas de uma grande maioria, assim, de forma geralizada. Então, eu acho que deveria, sim, ser feito um trabalho mais específico. E não tem, viu? Não tem um trabalho mais específico para os motociclistas. A maior parte das vítimas fatais está no auge da vida produtiva, entre 26 e 45 anos. E os acidentes se repetem mais nas horas de maior movimento, entre 1 e 6 da tarde. Mas é impressionante a quantidade de acidentes com morte durante a madrugada. Até ontem foram 12 mortes. Nesse número, já computadas as 4 pessoas que perderam uma vida nos acidentes da T9 e da T64. A propósito, maio já é o mês mais violento do ano, com 16 vítimas fatais. Só até o dia 15. Ainda falta a outra metade do mês. 41 bairros da cidade tiveram mortes no trânsito nos 4 meses e meio deste ano. Mas o lugar mais violento, como em anos anteriores, é a BR-153. O perímetro urbano da rodovia produziu 4 mortes em 2022. A gente precisa de ser mais solidário, pensar mais no outro, né? Porque quem está no trânsito, geralmente, está preocupado só em chegar onde precisa chegar. Não está preocupado se o outro também quer chegar, né? Se o colega que está do lado também precisa chegar em tal lugar. Então, acaba que vira uma espécie de competição. E trânsito não é competição. Trânsito é cidadania, é solidariedade. A velocidade máxima na maioria das ruas de Goiânia é 40 km por hora. Só as principais artérias permitem 60. Na prática, mal passa dos 20 por hora, por causa dos semáforos e dos engarrafamentos. Não era para ter morte alguma. Só tem porque sempre existe alguém que não respeita regrinhas básicas, como parar no sinal, por exemplo.